É um time muito jovem, Vitão 20 anos, Moura 20 anos, Caio Torres 19 e Guimarques 22. Esta equipe titular do Brasília, comandada pelo Brunão, o Bruno Silva. Do outro lado, o Marechal, comandado por Beto Nunes. No empate em 1x1 entre o Moarame e Corinthians, tudo pronto! Hora do show! Jogador muito experiente da equipe do Marechal. Cobrança pelo alto, gauchinho, bate no meio do caminho, desnil e a bola pra fora. Mais experiente, já está mais acostumada a jogar a liga. Mas vem aí o Brasília, pela direita, pra fazer! Gol! Do Brasília! Moura, camisa de número 18. Com menos de um minuto de partida, a bola esticada na ponta, reveja. O Moura dominou, bateu cruzado. Bola no cantinho, sem chances para o goleiro Bina. Agora Brasília 1, Marechal 0. Autorizar a batida. Lá vem Malcom. Passou por ela, Veiga Neto, bateu! Gol! Do Marechal! Veiga Neto, camisa 18. A gente falava dele, estava na bola o Malcom, ele saiu, Veiga Neto solta uma bomba. Ele com a bola, um dos remanescentes, um dos poucos remanescentes do Brasília da temporada passada pra essa. Gedeon, Luan Leite, bate pro gol. Foi bem ali pra fechar a porta, Robina. E veja aí, como o Luan Leite aciona o Gedeon. Agora foi bem o Gedeon. O Gedeon e o Luan Leite foram muito bem. Quem não foi bem foi a defesa do... Gedeon e o Luan Leite tentando bater na saída do... Nino, tiro pro gol! Gol! Do Brasília! Nino, camisa de número 10. Batendo de fora, uma pancada, Sari, perna esquerda, reveja. O escanteio, a bola vai direto pro gol, sem desvios. Muita gente à frente, Robina. Agora pela ala esquerda, ali do drible, pra fazer! Defendeu, Robina! Volta com o Luquinhas, tenta o lançamento, a bola é boa na ponta. O domínio saiu pra defender Thiago! Volando por ali o Malcom. Volta o jogo, Neto, tenta o lançamento, a bola é boa. O domínio pra fazer o segundo, o Luquinhas bateu! E a bola vai pra fora! LNF 2021, manda sua mensagem, seu comentário, sua pergunta aqui pro craque Sandrinho. Bola esticada mais à frente, o passe é bom, Nino pra fazer! Na sobra, ainda a bola pra fora! Recuperação do Brasília, tentativa do tiro de longe. Acelera, Caio Torres! Tá sozinho na cara do gol! Caio Torres, camisa 88, é gol do Brasília! Num contra-ataque rápido, ele saiu na cara do Robina, reveja! Deu um toque de categoria no ângulo, pra fazer Brasília 3. Um, para o Marechal Sandrinho! Inclusive, índio é enorme. Ih, saiu mal! Olha o Marechal, pra fazer o gol foi desarmado. Vamos ver a falta. Vem aí o Neto Veiga, perna esquerda, ajeitou, índio bateu pra fora! Aí a tentativa pra pintar um golaço! Bola pra fora! Seria um gol de placa do Lude! Mas a bola caprichosa vai pra fora. Com o Neto Veiga. Biru. O trabalho é bom pra fazer! Gol do Marechal! Um bonito gol de Malcom! O Marechal trabalha de pé em pé o lindo Gil. Neto Veiga. Bola com o Biro por dentro, pra defesa Neto de novo, sobrou, bateu! Pra fora do gol! A bola pesada merece, merece demais. Aí o Malcom, bateu pro gol! Pra defesa de Thiago! Bola na ponta direita. Dixon, Neto pra bater no gol! Defendeu Thiago, ele vai embora. O gol tá limpo pra fazer! Bola pra fora! São mais à frente. Malcom de novo, volta com o Biro, faltando um minuto e meio. O gol tá livre pra fazer! Pra fora!